Só hoje eu desisti de nós mil vezes E te odiei com mil razões diferentes E aí você sorriu E já era Me convenci que era impossível E que amar demais representava perigo E aí você me olhou E já era Já era de se esperar, não é? Quem já sofreu por amor desconfia da flor Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Só você Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Só você Só você E eu com medo de ser E eu com medo de ser E eu com medo de ser